Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Eu sou Denise da Cigana do Ouro. Vamos trazer uma revelação da Cigana do Ouro em três cartas. Vamos trazer uma mensagem para o amor, para a vida profissional e para o seu futuro. Eu tenho três cristais. O cristal vermelho vai falar sobre o amor, o cristal azul vai falar sobre a vida profissional e o cristal branco vai falar sobre o seu futuro. Você poderá ouvir as três mensagens. Vamos começar embaralhando, vamos ver o que a Cigana do Ouro tem para te revelar. Vou sair embaralhando esse lindo deck que já apresentei para vocês. São 108 cartas, gente. É muita carta, mas eu preciso trabalhar com todas elas. Então, vamos ver o que a Cigana tem para revelar. Mais uma vez. Eu vou dividir em três. Pronto. Vamos virar as cartas. Vamos ver o que sai para o caminho sentimental, profissional e para o seu futuro. Eu vou virar três cartas de cada monte. Vou virar um pouquinho aqui a câmera, para que você possa visualizar melhor o cristal branco. Vamos começar virando a primeira carta, que vai representar a vida sentimental. Eu vou tirar três cartas. A primeira. A segunda. E a terceira. Já virei aqui as três cartas para a vida sentimental. Vamos virar três cartas para a vida profissional. A primeira. A segunda. E a terceira para a vida profissional. Três cartas para o futuro. A primeira. A segunda. E a terceira. Para o futuro. Vamos começar lendo as cartas da vida sentimental. Essas três cartas. Saiu a carta da raposa. Saiu a carta da foice. E a carta do espelho. Apresentando que você precisa observar no seu caminho. Quem é a pessoa que está querendo atrapalhar a sua sorte, o seu sucesso, a sua realização. Existe no seu caminho uma pessoa mal intencionada, querendo atrapalhar o seu caminho sentimental. Cuidado que tem alguém planejando a sua separação. Saiu a carta do espelho. Para que você venha olhar nesse espelho. Para usar a sua intuição. Use a sua intuição. A carta do espelho, ela sai para te dizer que é preciso que você use a sua intuição. Para você tentar descobrir quem é essa pessoa. Quem é essa pessoa que está querendo atrapalhar o seu caminho. E o espelho, ele vem também para te revelar algo. Para te mostrar, para você ter cuidado no seu caminho sentimental. Para que você não tenha prejuízo. Então tenha cuidado para você não perder a sua alegria, a sua felicidade. Ou até mesmo perder o seu relacionamento. É uma mensagem que a cigana do ouro traz para você, para o seu caminho sentimental. Esse jogo é geral. Estamos lidando com muitas energias. De repente, o seu relacionamento, ele está bom. Não tem nada atrapalhando a sua vida. Mas tem aquela pessoa que está, sabe, conversando aqui, conversando ali. Dividindo. Contando tudo. Compartilhando. Tudo o que está planejando. Então tenha cuidado em compartilhar os seus assuntos. Os seus assuntos amorosos. Os seus assuntos sentimentais. Com aquela pessoa que não é muito confiável. Para você não ter prejuízo com alguém que está planejando atrapalhar a sua realização. A sua felicidade. Vamos falar do caminho profissional. Vamos ver o que sai aqui. Para o caminho profissional, saiu a carta do perigo, a carta da felicidade e a carta do silêncio. Representando que no local de trabalho existe uma pessoa querendo atrapalhar a sua felicidade. É alguém que está querendo te derrubar. É alguém que está querendo ou a sua vaga. Ou vai fazer alguma intriga no trabalho. Vai fazer de tudo para que você perca o seu emprego. Então tenha muito cuidado com esse tipo de pessoa no trabalho. Tá? Fica em silêncio. É o que a cigana do ouro está trazendo para você, para o seu caminho profissional. Tenha cuidado porque sai a carta do perigo. É alguém mal intencionado querendo te prejudicar. Querendo atrapalhar o seu sonho, o seu projeto, a sua realização. Querendo tirar a sua alegria, a sua felicidade. E o conselho que sai para você é para você ficar em silêncio. Tá? É para você não ficar de conversinha no trabalho. Não acha que aquela pessoa que senta ao seu lado é o seu amigo ou a sua amiga. A pessoa está ali para trabalhar. Não está ali para compartilhar. Para ser o seu amigo. Então tenha muito cuidado. Porque no trabalho, no ambiente de trabalho tem muita inveja. Tem muita intriga. Tem muito olho grande. E tem muita fofoca também. Então tenha cuidado. Não se misture. Sabe? Fique em silêncio. É o conselho que a cigana do ouro está trazendo para você. Para o seu caminho profissional. Agora uma mensagem para o futuro. Para o seu futuro sai a carta do recomeço. A carta o ouro da cigana. E a porta fechada. A cigana revela que no seu futuro você terá a possibilidade de recomeçar. Porque a carta do recomeço. Ela fala isso. Você terá um novo caminho. Terá chance de começar do zero. Algo na sua vida. Você passará por grandes mudanças. E você terá um recomeço. Em 2020 será tudo novo. Mesmo que hoje você esteja passando por dificuldades. Ela revela que o dinheiro vai chegar nas suas mãos. Sai uma linda carta. É uma carta de poder. Sai a carta ouro da cigana. Representando que a própria cigana do ouro está te ajudando. Trazendo esse dinheiro nas suas mãos. Para que você possa começar uma vida nova. Mas saiba administrar esse dinheiro. Haja com sabedoria. Porque esse dinheiro ele vai chegar nas suas mãos. E vai ser um dinheiro muito grande. Que você terá a possibilidade. Ou de caminhar por um novo trabalho. Ou de caminhar por um novo projeto. Vai ser algo muito positivo que vai acontecer. Mas ela fala. Que se você não souber administrar. Esse dinheiro. O ouro da cigana. Você vai enfrentar portas fechadas pela frente. Ou seja. O dinheiro ele vem nas suas mãos. Você terá a possibilidade no seu futuro de recomeçar. Mas vai depender de você administrar esse dinheiro. Porque se esse dinheiro ele for embora. Se você gastar tudo. Se você não tiver. Sabe. Uma administração. Um planejamento. Para a sua vida. Você vai enfrentar dificuldades no seu futuro. Porque na sua frente sai a carta da porta fechada. Então. Não desanime. Aguarde. Porque no seu futuro. Você terá mudanças positivas. Você terá a possibilidade de recomeçar. Esse ouro da cigana. Ele vai chegar nas suas mãos. Mas vai depender de você. Administrar esse dinheiro. Então. Você já sabendo disso. Você vai segurar esse dinheiro. Vai agir com sabedoria. Para que você não venha enfrentar. Porta fechada pela frente. Você não vem enfrentar novamente. Aquela dificuldade. Aquela situação que você hoje. Você sabe o que você está passando. Então. Essa é a mensagem que sai. Para o seu futuro. Meus queridos amigos do canal Estrela Mística. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Compartilhe. Se inscreva no canal. Se você ainda não se inscreveu. Um beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.